Ok, minha gente, já de volta e agora a gente vai entrar naquela área que todos os dias, mesmo antes dessa semana, todo dia alguém vem falando sobre a saúde, a possibilidade de ter um hospital em Terezópolis, quem é contra, quem é a favor e a gente vai entrar nessa área, mas eu quero voltar assim, no passado que Maurílio era secretário de Saúde quando a UPA veio para Terezópolis, né? Essa história é muito interessante ser contada porque quando eu era secretário, o Estado, ele fez um grande plano de atendimento da urgência em todo o Estado e Terezópolis não era contemplada. Eu estava participando da reunião com o secretário de Estado e ele falou, vai ter UPA em Petrópolis, vai ter UPA em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Niterói, eu falei, vai ter em Terezópolis, Terezópolis não vai ter. Mas por quê? Porque não tem um número suficiente de habitantes. Aí Deus coloca no coração a impetuosidade e eu falo, e aí? E se a gente arrumar o número de habitantes suficientes? Aí o secretário brincalhão falava assim, se você arrumar, você vai ter. Vim para Terezópolis ligando para o prefeito de Guapia, para o prefeito de São José, fez-se um consórcio e aí se instalou a UPA em 2010. E a UPA, ela no princípio, ela funcionava muito bem e desafogava as necessidades. Hoje ela já tem uma dificuldade, principalmente para a porta de saída. E esse é um assunto que tem que ser tratado com muito carinho, porque ela é a porta de entrada, mas se não tiver a internação no hospital, cria-se um problema e não uma solução. Naquela época, de 2010, a UPA funcionava direito e tinha poucas vagas de CTI. E aí, com a ajuda de Deus, eu fui lá na direção do Hospital São José, perguntei se eles tinham interesse em fazer um CTI. Fui no Estado, perguntei se eles poderiam ceder incomodados, os leitos e o equipamento. Então, desde 2010, a gente tem um CTI exclusivo para o SUS no Hospital São José. Eram 10 leitos, depois o Salomão conseguiu mais um leito a mais e ficaram 11 leitos. Então, é um avanço muito grande. De lá para cá, eu acho que não teve mais nenhum outro equipamento de saúde que foi colocado à disposição da população. Hoje a saúde passa por um momento crítico. Todo dia a gente tem um amigo que precisa de ajuda, que precisa de internação na UPA e é uma dificuldade muito grande. A UPA, ela tem as suas dificuldades naturais. O pessoal que trabalha na UPA, ele é muito bom. E as pessoas que passam por ali sempre falam disso. Mas a porta de saída, vamos assim dizer, que é a internação para o hospital, essa está falhando. Porque faltam leitos. Porque faltam leitos, porque os leitos não são suficientes. A população aumentou. Isso é uma coisa... Porque quando eu vim trabalhar aqui em 1990, Hélio, nós tínhamos quatro hospitais. São José, HCT, clínicas e casa de saúde. Todos atendiam o SUS. Então, a coisa era distribuída. Com o passar do tempo, a casa de saúde, ela não funcionou mais, ela saiu do sistema e ela fechou de vez. E hoje em dia, antigamente, nós em 1990, deveríamos ter uns 120 mil habitantes. Hoje nós temos mais de 180 mil habitantes e três hospitais. Então, a população cresceu, a demanda cresceu. E o hospital diminuiu. O entorno cresceu, porque Guapimirim, eu estou falando Guapimirim porque eu trabalhei em Guapi 25 anos. Guapimirim, em 1990, eu comecei a trabalhar lá em 93, 94. Em Guapimirim, tinha 30 mil habitantes. Hoje tem quase 70. São José cresceu menos, mas também cresceu. Carmo, Sumidouro, Sapucaia. Toda essa região aflui para Teresópolis quando tem necessidade. O Estado criou outros hospitais. Tem um hospital regional em Petrópolis, se eu não estou enganado. Está abrindo um em Friburgo, mas não consegue atender toda necessidade. Então, eu acho que está na hora da gente pensar seriamente em ter um hospital público em Teresópolis. Tá, mas como se construir um hospital público? E, uma segunda pergunta, quem administra? São duas perguntas muito difíceis. Você disse que só ia bater papo, mas ele já está entrevistando. Estou brincando, Elio. A construção do hospital não é coisa complicada. Por quê? Se você, vamos supor, o município vai construir um hospital. Se o município tem o terreno próprio, ele consegue financiamento do governo federal. O governo federal tem dinheiro, é só você apresentar o projeto. Você traz o dinheiro do governo federal, você traz dinheiro do governo estadual para construção do hospital. E aí você faz a conformação de acordo com a necessidade da nossa população. Se vai ter CTI adulto, se vai ter CTI infantil, se vai ter CTI. Tudo isso é feito dentro do planejamento da Secretaria de Saúde e da Prefeitura. Agora, o problema não é a construção. O problema é a manutenção do hospital. Porque o hospital, ele demanda um custo muito alto de manutenção. E a gente sabe que quando o hospital, tem a sua produção de cirurgias, de consultas, de todo o seu atendimento, você recebe por essa produção. Então, existe uma forma de custeio já própria, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Mas isso não é suficiente. E aí, o equacionamento é que é complicado. Entre você conseguir trazer recursos de fora e colocar recurso próprio para manter o funcionamento do hospital, não para a construção. Porque a construção vem com dinheiro de fora. Agora, o cobertor da saúde, o cobertor financeiro da saúde, ele é muito curto. E aí, tem que se avaliar muito bem, porque não pode tirar recurso dos outros hospitais que estão funcionando. Hoje, São José, CTI e Beneficência. Se tirar recurso de fora, ou melhor, se tirar recurso desses hospitais, eles vão diminuir mais ainda o atendimento e o problema acaba sendo maior. Então, essa história de ter um hospital público, isso é importante, mas isso não acontece de uma hora para outra. Tem que haver um planejamento, tem que haver uma equalização do atendimento em todos os três hospitais para, a partir de janeiro, porque esse ano praticamente já acabou com a eleição agora em outubro, tem que haver uma equalização de todo o atendimento, uma nova pactuação do sistema para que a nossa população seja atendida. E aí, com calma, fazer o planejamento da construção de um hospital. Porque você sabe que construir um hospital leva pelo menos dois anos. Ah, por aí. Porque você tem três ou quatro andares, né? Entendeu? Não é de um dia para o outro. Tem que fazer obra, você tem que fazer planejamento, você tem que fazer estruturação, você tem que pactuar tudo isso no estado. Tem que ter um entorno do hospital que você tem que ver. Tem que saber direitinho onde é que vai colocar. Então, não é uma coisa simples. Não é levantar uma creche, por exemplo, que também não é simples, mas é mais fácil de ser realizado do que um hospital que tem uma complexidade muito grande em todos os níveis. Então, fazer um hospital não é de um dia para o outro. E aí a gente começa 2025, um ano já pré-eleição. Porque a eleição, na verdade, não é de quatro em quatro anos. A eleição é de dois em dois. De dois em dois anos. Aí você começa 25 já pensando na eleição de governador em 26. E aí você vai chorar para o governador. O governador vai falar que está difícil, está sem dinheiro. Então, você não consegue construir de um dia para o outro. Então, o mais importante, a partir de janeiro, é haver um grande pacto em toda a cidade para a reconstrução, para a restauração da saúde da nossa cidade. Com hospital ou sem hospital, como é que se juntou? Respondi. Respondeu? Só não respondeu ainda onde poderia ser. Você encaixa agora. Você encaixa agora. Com hospital ou sem hospital, a gente tem um interior muito grande. E o nosso interior não é só até Vieira. Salinas pertence a Friburgo, mas muita gente de Salinas corre para Terezópolis, às vezes, para ser atendida. O pessoal de São José corre para Terezópolis. Você citou São José, Terezópolis. Esse interior também, que não é o interior de Terezópolis, tem o interior de Subidouro, eles também fogem para Terezópolis, que é a Soledade, aquela região ali. Como atender também a capacidade do interior? Porque o interior cresceu muito. Hoje, acredito, 50 mil habitantes. É interessante você falar isso, porque, enquanto eu era candidato, pré-candidato a prefeito, porque eu nunca fui candidato a prefeito, eu era pré-candidato a prefeito, a gente construiu um plano de governo e o Júlio também construiu o seu plano de governo. No plano de governo do Júlio, ele coloca uma coisa muito interessante, Hélio, que é a subprefeitura do interior. Esse é um ponto interessante, porque aí tem condição de ver mais próximo da população do interior as suas necessidades de saúde, de transporte, de ruas em condições de tráfego, entendeu? E também coloca um posto de atendimento 24 horas, tanto no terceiro distrito, que hoje já existe em bom sucesso, mas que precisa de ser melhor aparelhado para funcionar mais, como também no segundo distrito. Então, se você coloca um posto de atendimento 24 horas funcionando direito no segundo distrito e um no terceiro distrito e o Abdala ali em São Pedro funcionando bem, você já dá uma desafogada. Agora, a saúde, ela tem uma complexidade muito grande. Mais importante, às vezes, do que a construção do hospital, e eu não estou dizendo que isso não será feito, é você repactuar a saúde como um todo, fazer o atendimento primário funcionar direito, as unidades básicas de saúde da família, as unidades básicas de saúde da família funcionando direito para diminuir a pressão sobre o pronto atendimento, tanto esses que eu estou falando, segundo, terceiro distrito e o Etel Abdala, e diminuir a pressão sobre a UPA. Se você tem uma assistência básica funcionando direito, a população recebendo medicação em casa, você fazendo os curativos direito, isso são as coisas simples, mas que você não faz o tratamento direito da diabetes, aquilo vira uma úlcera, aquilo vai para a UPA, aí a coisa complica, aí você tem que amputar a perna, só vai complicando, e eu não estou falando nem do custo, eu estou falando da vida da pessoa e da vida da família, porque a família toda fica envolvida nesse sofrimento. Então, se a assistência básica funcionar direito, diminui a pressão sobre as unidades de pronto atendimento, diminui a pressão sobre a internação. Ou seja, em linhas gerais, você, antes de construir o hospital, não é dizer que não vai construir, você tem que consertar o que está errado agora. Tem que organizar a casa. Porque você leva dois a três anos para ter um hospital funcionando. Eu acredito que em menos de dois anos você não consegue botar um hospital funcionando. Mas nesse período você tem que consertar aqui. Tem, porque o problema é hoje. Não adianta falar que vai construir um hospital e que isso vai acontecer de um dia para o outro, que não acontece, porque tem gente hoje morrendo na fila. Tem gente hoje morrendo na fila de cirurgia. Tem gente hoje morrendo na fila do tratamento de câncer. Então, a saúde tem que funcionar hoje, não é daqui a dois, três anos. Tá. Agora vamos mudar, sair um pouquinho da saúde. Mas eu vou linkar isso aí falando da saúde. Porque se por acaso um turista que esteja no hotel lá no interior, aonde hoje o turismo é forte demais, mas é um turismo que a pessoa vai para dentro do hotel, fica no hotel, terminou o final de semana, entra no carro e vai embora. Turismo pontual. É pontual. É pronto. Então, ele não vem para a cidade, ele não gasta, ele gasta sim lá dentro do hotel. O dinheiro fica lá. Se ele precisar de um atendimento médico, ele não tem, porque até chegar aqui fora na cidade, o tempo aí são 40, 50 minutos e um segundo é uma vida. Então, eu quero fazer esse link. Você pode até falar um pouquinho sobre isso, sobre a distância, e você já falou aí o que poderia ser feito no interior. Mas eu quero entrar nessa área de crescimento turístico do interior. Falta de apoio ao agricultor, ao homem da terra. O Hélio, a situação, eu digo que se a gente tivesse o problema só da saúde, já era um problemão, já era um problema muito grande ser resolvido. Mas hoje a gente tem problema nos vários, nas várias perspectivas e características da cidade. Então, você veja que a colocação daquele corpo de bombeiros ali em bom sucesso. Bom sucesso. Quantas vidas foram salvas através daquele atendimento que é mais rápido ali. E foi uma luta para ter aquilo lá. Entendeu? Então, um posto de atendimento 24 horas, um atendimento de emergência, tanto em bom sucesso como em persegueiros. Eu falo persegueiros simplesmente por falar persegueiros três córregos, porque já é mais próximo do interior ou ali em providência, mais próximo de água quente. A água quente fica a quase 50 quilômetros, a distância é muito grande. Então, aquela região ali, aí você fala assim, bom sucesso, atende toda a região. Atende. De bom sucesso a Vieiras, longe de bom sucesso a Albuquerque, Vargem Grande não é tão longe assim. Mas quando você entra para dentro de Albuquerque, é um mundo, é uma estrada ruim, é uma dificuldade enorme, não só para ter o atendimento, como também para escoar a produção. Para dentro de bom sucesso. É, de bom sucesso, de Vargem Grande, de água quente, você anda muito também ali. Outro dia nós fomos lá, passar naquela estrada que vai de água quente para Motas. Nossa, uma tristeza. Os produtores falando que eles gastam mais dinheiro comprando peça de caminhão do que na venda. ontem nós estivemos em Vargem Grande, você sabe quanto que estão vendendo a caixa com 18 pés de alface? Não tenho nem ideia. Seis reais. Seis reais uma caixa. De 18 pés. De 18 pés de alface. Então, significa que cada pé de alface, o produtor está vendendo por 30 centavos. Onde é que essas pessoas vão viver? É verdade. Entendeu? Então, a coisa é muito mais complexa do que somente falar da dificuldade da saúde, falar da dificuldade da estrada, falar que a cidade está sem dinheiro na rua. Você anda pela rua e o que você vê são lojas, são bares, são estruturas pequenas de comércio que estão fechando. O dinheiro sumiu da cidade. Na hora que o interior tem dificuldade, que é o que a gente está passando agora, principalmente nesse período de inverno, que a produção de folhagem é menor, na hora que o interior tem dificuldade financeira, a cidade sofre muito mais. E é o que a gente está vivendo agora. Então, a restauração de Teresópolis passa por um envolvimento muito grande de todas as áreas. Da indústria, do comércio, da agricultura, do turismo, principalmente. Tem que ser trabalhado tudo isso, porque senão a gente não tira essa cidade. Ela está no atoleiro muito grande. E aí, você já viu o carro no atoleiro? É. Hein? Você já viu, é? Já vi, já senti, já tive. Carro no atoleiro, você coloca a corrente no pneu. Você já botou a corrente no pneu? Não, mas eu dei pedra embaixo. Eu já. Você coloca a tábua na frente do pneu para ver se ele sai. Quando está com uma roda só atolada, já é um trabalho danado. Isso lá em Muqui, né? Lá em Muqui. Lá em Muqui. Quando você está com as quatro rodas atoladas, você tem que chamar um trator para puxar, porque senão ele não sai, não. Nós estamos nessa situação. É, a gente, você deu uma geral sobre a situação econômica do município, e é verdade. A única coisa que nós temos hoje funcionando são os finais de semana, que os hotéis ficam razoavelmente cheios, né? Quando é feriado, os hotéis ficam até com lotação máxima, mas esse dinheiro, ele está ficando nos hotéis, ótimo, está ficando em Terezópolis. Os funcionários têm o seu emprego. Ele vai circular. Mas não é uma quantidade suficiente para que você coloque tudo a contento. Você vê. Falou em dinheiro e já está cobrando. Veja, veja, eu não sei quantos funcionários tem o nosso, acredito que o maior hotel que a gente tem hoje é o Le Canton. Le Canton. O Le Canton deve ter o quê? Uns 300 funcionários? Não sei se chega a tanto, mas Gilberto providencia isso para a gente. Já, já, quantos funcionários tem o Le Canton? Quantos funcionários tem a Alter Data em Terezópolis? Mais de mil. É. Quantos funcionários tem a JFC lá em Bom Sucesso? Muito. São mais de 100 caminhões. Agora você, estou falando da JFC porque me veio aqui a lembrança, mas talvez ela seja a maior distribuidora. Mas quantas outras distribuidoras pequenas que a gente tem e eu tenho visitado? Cada distribuidora de média para pequena tem 40, 50 funcionários. Então as pessoas que vivem do campo hoje estão com dificuldade. O agricultor está com dificuldade, os distribuidores estão com dificuldade, o dinheiro não está circulando. Ok, 10h53, a gente continua conversando com o doutor Maurílio, agora candidato a vice-prefeito na chapa com o Júlio Rocha. A gente continua conversando com ele, mas vamos para o comercial e a gente volta já.